Fala comigo, meu povo! Alô, galera! Márcio Oliveira na área, pro canal Márcio Oliveira. Tô indo aqui numa vicinal aqui próximo da minha cidade, chamada 95 Sul. E nós vamos adentrar nela, até na Ponte Cimento, num trajeto total de 17 km. Hoje eu tô aqui com o meu amigo Francisco. Manda um alô pra galera do canal, oi, Francisco! Beleza, galera! Daqui a pouquinho aventura no canal do meu amigo Márcio Oliveira. Pela primeira vez que tô aqui participando do canal. Né? Pra mim, uma felicidade. Tá com esse cara, gente boa. Tamo junto! Isso aí, galera! Acompanha a gente, cola em nós, que é sucesso, hein? Um abraço pro meu amigo Neto. Aí, Neto, consegui tirar o homem do serviço. Neto é um... Um outro amigo nosso que você já viu aí pelo canal, que passou a vida toda sem pescar, quando é agora o homem quer ser o... Quer ser o Nakamura lá, o japonês. Vamos nessa! Daqui a pouco, imagens desse lugar bacana que a gente tá indo aí. E aí, gente, vai de braço. Vamos passar aí? Não, vai lá lá. Tá bem. Você pode também ir primeiro? Sim. Só esse perrengue aqui, depois é... Já? Já? Vai. Você tá pegando ali? Já, gente, não. Cadê? Bom, bila já pegando aqui, tá pegando ali? Aqui, ó. Já? Já pegando aí? Não. E aí galera, vim botar Uma seba aqui no rio Mas pegamos um kisuku Trajeto tá muito ruim de puxar os caiaques Agora Pra completar o lugar onde a gente ia entrar ali Tem muita água, corredeira A gente vai tentar cortar de Facão Pela verada da mata Vista pra gente subir, onde tem pouca corredeira Pra atravessar pro outro lado Acompanha a gente aí Que a aventura hoje vai ser topada Cansado Mas o paraíso compensa Pera aí Meu amigo ele tá pedindo água já Tá cansado Cansado, cansado Vamos lá Bora Chico Fala meus amigos Sábadozão aí Que hora que é agora Duas e quarenta e cinco da tarde Essa semana eu fui colocar uma seba num rio daqui a vinte quilômetros E eu tô indo agora numa aventura sozinho E lá ver se pega alguma coisa De antemão já vou dizer que a sorte vai ser pouca Porque o lugar ideal que a gente ia colocar fica acima das cachoeiras Mas a gente não conseguiu subir com os caiaques E aí eu tive que improvisar lá uns locais que eu presumo que talvez dê alguma coisa Não vou garantir muito peixe porque infelizmente lá não é um lugar ideal O ideal seria pra cima da cachoeira Mas como não foi possível a gente vai lá bater uma linha e ver o que que dá Daqui lá são vinte quilômetros, quarenta e de volta Fica com a gente aí Você que não é inscrito Se inscreva no canal, acione aí o sininho da notificação Compartilhe com os amigos Márcio Oliveira aqui do Pará Capital nacional do cacau Grava esse nome, tamo junto Tamo nessa? Isso aqui é do rifle, é? É do rifle Ah, tem que botar uma coisa Você colocou um Cada vez aqui Tem um potinho que eu vi Não Não Eu vou estar Eu vou estar Não vai botar uma coisa Ah, tá Não vai botar uma coisa Vou te dar três pouzinhas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fala comigo galera. Bom, já são as três e pouco da tarde, não olhei direito agora no celular. Eu vim aqui decidir colocar uma ceva e o objetivo nosso era colocar a ceva acima daquela cachoeira lá. Na verdade não é essa cachoeira, é uma outra que está em cima. Só que estava muito forte a água, as corredeiras e meu amigo estava num caiaque que não oferecia muita segurança. Então a gente, por uma questão de segurança, não resolveu subir, tentar arriscar, né? Passar pelas corredeiras. E aí eu coloquei uma mais ali pra cima e coloquei duas aqui pra baixo. Se o pessoal não achou, quem sabe vai dar um pacuzinho aí, um peixinho, um piauzinho. Vamos ver se a gente pega alguma coisa, né? Não é muito garantido não. Eu estou a 20, 21 quilômetros. Vamos ver se a gente pega essa pirambeira aqui agora com vocês. A gente vai pegar aqui, nesse sentido aqui agora. Olha lá, muito bonita. Ela pra cima é muito perigoso. Vamos ver se sai alguma coisa aqui. Primeirinha, primeirinha, já caiu na linha. Vamos buscar mais. Vamos na volta aqui pra cima das pedras. Ver se acha algum remanso aqui pra tentar pegar um piau, mas tá... Tá muito, muito, muito corrido. A água tá muito ligeira. Devei um bichinho aí agora. A giripoca. Hoje a giripoca vai piar, vai. Primeiro. Segundo, na verdade. Outro piauzinho. Pequeno, mas vou levar, porque pra vir na distância dessa, tem que fazer menos frito. Peguei um aqui agora, galera, na corredeira. Cuidado que o bicho é pesado. Ó, piauzão. Ó, piau. Ó, piau, meu. Ah, piau. Sabia que eu pegava um desse. Eu sabia. Galera, olha o tamanho. Alegria do pai. Hoje eu vou comer um frito de piau. Valeu, valeu. Bom, meus amigos, tô levantando âncora. Já bati linha pra caramba. Peixe, como o rio... Como eu falei, o rio tá um pouco fraco. Mas a gente que gosta de pescar, a gente não vem pra... Pra tá enchendo... A coisa de peixe. A gente vem pra se divertir, pra sair um pouco da cidade. Sentir um pouco a natureza. Ficar um pouco só. Refletir um pouco sobre a vida, porque não... É, nem sempre estar sozinho significa... Você tá... Você ser o cara solitário. Significa que apenas que você curte a sua companhia. E é isso que eu tô fazendo aqui hoje, ó. Essa maravilha de rio. Saiu e Deus. Daqui até lá na ponte, né? Tem um bom trajeto. Vocês vão me acompanhar aqui agora, beleza? Fica com a gente. Você que acompanha o nosso avião. Aventura, meu povo. Aventura. Parazão de açúcar aí. Dando... Palco do momento. E cortando por aqui. Cortando caminho. O bocado aqui. O rio muda muito de uma semana pro outro. Do dia pra noite muda todos os trajetos. Nos locais pelos quais a gente passa. Vou dar mais uma tentadinha aqui, que eu peguei o primeiro piauí aqui. Se não der nada, eu vou subir o morro. Deixei uma ceba ontem. Lá na cachoeira. Eu vou ver... Lá se tem como eu atravessar... De pé. Pra mim lá na corredeira. Se tiver como... Eu vou lá. Se tiver como... Nós vamos lá agora. O dia ali agora. Ver se eu consigo ir lá onde eu quero ir. Aô! Amigo aí passando. Me conheceu? Quero ver se eu vou lá, ó. Atravessa ali, pulando as pedras. Eu vou lá no lugar onde eu fiz uma ceba ontem. Quem sabe lá ainda pega um piauzinho. Bora ver. Se a gente tem sorte. Bora ver se a gente tem sorte. Cansativo, meu povo. É cansativo. A cara pensa que é moleza, mas não é moleza não. Olha, tava lá embaixo. Divertido pra descer de caiaque aí. Carregar um bocado. Um lugar bonito. Pessoal, vou tentar ver se eu chego ali no... No lugar que eu coloquei uma ceba ontem de caiaque. Isso aqui de caiaque é uma coisa, né? E de pé é outra. Eu vou tentar ver se eu chego ali. Alô, bizurada. Fala comigo, bebê. Bizurada é a... Os meus amigos da escola agrícola. Porra, enganchei aqui minha linha bem aqui. Ah, cara. Como é que eu fiz aqui? Ela ainda desenganchou. Como eu tava falando, bizur... Bizurada são meus amigos do tempo de colégio agrícola. Estudaram comigo. E agora eu queria ver se eu... Se eu alcançava ali do outro lado. Não sei se vai ser possível. Ah, vai, ó. Vai ter jeito. De boa. Ah, rapaz. Melhor do que eu esperava. Talento brasileiro. Lá que eu quero ir. Opa. Um lugarzinho esquisito aqui pra passar. Não pode errar, ó. Não pode errar. Se errar o pé... Machuca. Olha aí. Que beleza. Olha aí que legal. Que bacana. Se eu tiver sorte... Esse é o tipo de fiuma, olha aí, ó. Outro. Tá. Um. Mais um aqui para a conta Bom pessoal, já são praticamente 6 horas Vou chegar em casa de noitinha Estou me despedindo de vocês com esse cenário Peguei o frito E agora estou indo embora Passei a tarde pescando sozinho Me diverti um pouco Saí um pouco do freio da cidade E agora consegui o frito Vou chegar em casa e preparar jantar com a família Beleza? Para você que me segue Um beijão para você, para sua família Que Deus abençoe Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal Acione o sininho da notificação Compartilhe com os amigos Dê essa moral para esse animal aqui Beleza? Máximo esterendo aqui É nóis Agora subi para a cidade Até a próxima galera Máximo esterendo aqui Máximo esterendo aqui Galera, passei ainda há pouco O rapaz tinha quebrado junto com a homocinética do carro Foi subir ali para pescar Ele foi puxar o carro para trás E não sei o que aconteceu Não ligaram o carro Olha o que aconteceu O carro caiu Olha a altura Meu Deus Olha aí Que pena Agora é só amanhã Sabe Deus me que vai tirar esse carro aí Como que vai tirar? Foda Galera aí está Dando apoio aqui para o rapaz Vai passar Dando apoio aqui para o rapaz 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 Vamos buscar o rapaz Vai esperando Que ele não vai vir mais não Buscamos o rapaz Dando apoio aqui Hora da limpeza Hora da limpeza Tá aí galera Nosso peixinho Um alhozinho aqui para saborizar Eu aperto ele aqui A gente joga aqui A gente joga aqui ó Esse alho vai dar sabor para o nosso óleo Segura aqui meu bem para mim Para colocar o peixe Segura Pessoal sente a pressão Esse alhozinho Esse aqui que faz eu Hoje eu mandei 46 quilômetros Para buscar esse espial Para comer com a minha família Algumas coisas não tem três Essa é uma delas Bom galera Chegou a melhor parte aí do nosso vídeo Patroa chegando aqui com Com o nosso peixe Vou mostrar para vocês aqui ó Feijão Nosso arroz em branco Vinagrete E o piau Hoje eu rodei 46 quilômetros Para pegar esses peixinhos aqui Esse aqui eu fiz para a minha família Vou mostrar para vocês Muita gente já conhece Mas muita gente também não conhece Esse aqui é meu filho Enzo Manda um alô para a galera do canal Meu filho e galera Enzo tem 20 anos É o primogênito da família Aqui é a dona da porra toda A polícia Manda um alô também para a galera Um alô aí para vocês Eu quero dizer que ele é o cara na pescaria É meu filho Deu moral agora E a minha filha Manda um alô para a turma Essa é a gatinha Fala alguma coisa bebê Pessoal Algumas coisas tem preço Outras tem valor Obrigado por assistir Quem não é inscrito Se inscreve Até a próxima pescaria Beijo para todo mundo Como dizia Jô Soares Beijo do gordo